Salve a todos, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal nós vamos falar da chegada do Caleri, né? Das duas primeiras respostas dele aos jornalistas, já como jogador do São Paulo. Vamos falar também sobre o Daniel Alves, né? Que não adianta, né? Esse cara não quer ficar. Não tem jeito, tá? Se não quer, só ir lá e para com essa palhaçada, cara. Já vamos conversar sobre isso aí também. Vamos conversar também sobre Gabriel Neves, né? E sobre o salário de Caleri e de Gabriel Neves, né? Quanto São Paulo vai ficar gastando o salário deles aí. E vamos conversar também sobre o Luanzinho, tá? Que pode estar de saída no final do ano, tá? Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like. Vem fazer parte da família. E você que já faz parte da família, faz parte do canal, Já vai deixando aquele like e depois vai deixando aqueles comentários aí. Tudo que saiu aqui no vídeo para nós trocar aquela ideia. E vamos que vamos para o vídeo. Já vou começar sobre o batuqueiro, né? Daniel Alves, né? Depois da entrevista do Belmonte, que ontem eu trouxe aqui, né? No vídeo de ontem, nós conversemos. Logo após a entrevista, aqui a gente já minuceia, né? Já minuceia e também já fala a língua do povão, né? Logo após, tá? Que muitos não estão só malhando o pau, mas não vieram com essa. Foi logo após a entrevista ao Arnaldo e o Tirone, tá? No Youtube, deu uma entrevista logo. Ele postou uma foto na seleção brasileira. Até aí tudo bem, né? Mas não, né? Com gavião. Tá provocando direto. Ô cara, esse cara não se enxerga mesmo. Ele não tem vergonha na cara. Ele acha que... Cara, ganha as coisas na carona, mano. Ele sabe disso. O ruim que é uma íngua, cara. Fica cheio da... Da... Mas não joga nada. Só... Só fazendo média. Correndo na pontinha do dedo. Ah, vá. Vá. Ó, que eu sei... Ó, desde a minha época de jogador. Não gostava de jogar com o jogador que andava nas pontinhas dos dedos. Já tinha intriga comigo ali. De bola, na bola. Não. Não, fora. Fora a gente era uma amizade. Mas, negócio... Pra jogar junto, não. Já. Nunca gostei de jogador assim. Não é? Nunca. E você... E... Garanto que toda a torcida... Tá entendendo o que eu tô falando. Não tem como a gente gostar de jogador assim. Que é ruim. E aí ainda saiu. Toda hora. Fazendo cagada. Vamos botar assim, né? Só fazendo baianada. Não adianta. Tá? Não quer, não quer, cara. O São Paulo já disse. O Belmonte já deu. Não quiser, ó. As portas estão abertas. Só aí. Já deixou bem dito pra todo mundo saber. Entrevista mesmo. Pra todo mundo saber. Então, não adianta. Eu vou fazer mais palhaçada. Não sei lá. Onde é que mais tu quer chegar? Não quer se ir na folha? Não quer sair aí? Tá. Tudo isso aí já... Não tá bom aí? Tá faltando o quê? Um chute na bunda? Mas que é isso que tá faltando, né? Vê se se fraga, mano. Vê se se fraga. Ó. Vê se pina. Pronto. Vamos falar bem brasileiro. Vê se pina. Vê de uma vez. Ah, que tu... Tu não ajuda nada, só atrapalha. Só atrapalha. E fala só asneira. Só faz asneira. Né? Deixa a opinião de vocês aí. Deixa o comentário de vocês. Vamos falar do Luanzinho? Vamos falar do nosso pitibuzinho agora? Então, vamos lá. Luanzinho, nós podemos perder o final do ano. Pro Porto. Tá? Os empresários deles já... Já comunicaram ao São Paulo, tá? Que vai vir uma proposta. Em cerca de 10 milhões de euros a 12 milhões de euros, tá? Pra levar o Luanzinho. Tá? No final do ano. Eles querem pro final do ano, né? Eles nem podem mais também, né? Já estourou. Acho que a janela deles lá já tá estourando. Nem dá mais tempo. Então, é... O Luanzinho já... Tá praticamente, né? Vai, né? Aí que vai fazer falta. Porque o Gabriel Neves não é... Não é da posição do Luanzinho. De marcação. De bote. Tá? Ele é... Ele é mais segundo rolante. Aquele que mais encosta um pouquinho mais lá nos atacantes. Tá? Então... É uma peça que nós não temos. Tá? Só... Estilo Luanzinho, só o Luanzinho nós temos. Primeiro... O volante, volante, volante. O... O... O moda antiga mesmo. O... O volantão. Só o Luan. Tá? Então... São Paulo... Já é uma posição que São Paulo tem que garipar. Tá? Já tem que garipar. Tem que... Procurar um jogador. Nessas características. E cara, com mais estatura, né? Pra dar uma compensada. Porque o Luanzinho, ele é muito bom no bote. Então, com certeza, não tem outro no nível do Luanzinho. Mas dá pra... Né? Deixar pelo menos um pitbull pegador ali, dá. Porque o Luanzinho ainda tá aprendendo a dar uma saída boa. O Luanzinho tá evoluindo. É um jogador que tá em evolução. Tá? E vai crescer muito no futebol. Tá? É um garoto humilde. Não se mete em polêmica. Trabalhador quietinho. Tá? Sempre honrou a camisa do São Paulo. Desde que subiu da base. Tá? Nunca fez dificuldade pra nada. Tá? Pra assinar o seu... As suas prorrogações. De contrato. Sempre teve ali. Tá? Diferente dos outros no Telada. Tá? Esse menino tem a minha consideração. Tá? E deixa o comentário de vocês. O que vocês acham dessa aí, né? É. Uma hora ou outra. Eu sabia que nós ia perder o Luanzinho, né? Que é um... É uma joia. Esse é uma joia mesmo. Tá? Um jogador desse... Tá? Faz muita falta em qualquer clube. Tá? Principalmente hoje em dia que o jogo é corrido. Precisa de um cara desse. Pegador na frente da zaga. Pra ajudar o zagueiro pra bola chegar mascada atrás. Né? Que assim facilita o trabalho da zaga. É um jogador muito importante. Né? Deixe o comentário de vocês aí. Agora... Nós vamos conversar... Sobre o Gabriel Neves. Né? O Gabriel Neves... Está recebendo... Vai receber de salário. Já teve... Já vamos falar do salário dele. Mas já fez uns treinos aí, tá? Já fez um treino ontem. Hoje... Também... Participou de treino. Tá? E... Parte na academia, né? Recondicionamento assim... Físico. Porque está parado um pouquinho. Né? Pra ficar uns cascos, né? Que a gente não bota fé, né? Apesar que... Quem sabe o ano que vem o nosso... Preparamento físico vai estar melhor. Com melhores equipamentos, né? Que está vindo aí. Mas... Gabriel Neves está se preparando. Né? Pra... Deve estar... Fazendo a entrevista amanhã. Provavelmente amanhã. Sexta-feira, tá? Ou se não... Quarta-feira junto com o... Caleri. Caleri é quarta-feira. A entrevista dele. Algo após o... Após o feriado, né? Então... O Gabriel Neves vai receber... 250 mil reais. Por mês. Esse foi o negócio que São Paulo fez. Tá? Ele está recebendo... Igual... A maioria da molecada que sobe. E vai receber menos do que o Rodrigo Nestor, tá? Que esse aí... Tá aí... Mas não dá pra gente passar a mão na cabeça, não. Como é que foi a renovação dele. É o Nutelão. É o Nutelão também. Tá? Zoiudão. Que também não tem bola pra ganhar. Quase 400 mil não tem. Tá, Zoiudo. Não é que... Um jogador que vem da base ganhando. Isso aí já tem que chegar moendo igual o Neymar foi. Ou igual o Lucas. Ou igual o Kaká. Né? Ele não é jogador de... Nesse gabarito aí, não. Muito bom. Mas tô bem chateado com ele desde essa época. Agora vamos pra chegada de Caleri, né? Caleri chegou... Essa manhã, né? Volta de 6 e 15. Né? Tá aí a foto aí na capa. Essa é a de hoje, tá? Essa foto foi ele chegando. Já com a camiseta do São Paulo. De... De aquecimento, né? De treino. Que ela é uma... Camiseta de aquecimento que o São Paulo usa também, tá? E ele já chegou com a camiseta, né? Do São Paulo. E deu... Já deu duas entrevistas. Tá? E não... Eu vou falar aqui até do salário que ele vai ganhar. Tá? Que praticamente, né? Pro mundo do futebol. Pro jogador. 1,9. Ele não vai estar ganhando nem salário, bem dizer, né? Mas queria eu esse... Essa ajudinha de custo dessa, né? Mas tudo bem. Eu vou falar valores pra vocês também. Nós vamos lá que vocês estão curiosos das primeiras palavras do Caleri, né? Das duas primeiras respostas. Como eu falei no começo do vídeo. A gente vai falar aqui. Tá marcadinho aqui. Vou ler pra vocês, né? Vamos lá pra primeira pergunta. Primeira pergunta, né? Que veio. Veio o Caleri chegando. Né, Caleri? O que que você... O jornalista perguntou pra ele, né? Qual é o seu sentimento? Ao chegar, né? No São Paulo. Né? Com essa recepção aí. Muito feliz. Meu sentimento é o mesmo da recepção. Tá? Quer dizer, a felicidade. A galera tava ali, né? O Caleri voltou. Né? Tava ali gritando pra ele, etc. Então ele fez essa resposta, né? Que tava contente na mesma altura que nós estamos contentes com a chegada dele. Né? Que finalmente nós temos camisa 9. Né? Que apesar que ele vai usar camisa 30, né? E o... Gabriel Neves a camisa 15, né? Que era do Hernandes. Vamos pra segunda resposta, né? A segunda resposta ele deu... Galeri, o que que você sente de estar aqui no São Paulo? Estou muito feliz. Estou a estar aqui. Desculpa a leitura, tá? Estar aqui. E pretendo dar muita felicidade à torcida e ser feliz junto. Aí tá as primeiras palavras do Caleri como nosso jogador. E o salário dele esse ano, tá? Até o final do ano, a partir do ano que vem, ele tem uma compensação. Vai ganhar lá na média de uns 600 mil reais, tá? Mas esse ano ele vai ter uma ajuda de custo de 50 mil reais. Queria eu só um... Isso aí não contar nem como o salário é uns 50 mil, né? Né? Mas tá. Em vista, né? Dos outros aí. 50 mil reais. Então, juntando Gabriel Neves e Caleri, 300 mil reais por mês. Então, quer dizer... Os dois não pagam nem o pé de alpasse do Vitor Bueno, que é 450 mil. Nesse pé de rato aí. Ainda bem que já tá na lista, né? Você não se inscreveu ainda? Já se inscreve. Deixa os seus comentários aí, que nós falemos tudo no vídeo, que a gente responde, pra gente trocar aquela ideia. Quem é inscrito já sabe, tá? Deixa aquele like. Peço a todos, né? Dão essa força. E salve, salve, nação. Salve, salve, tricolor. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.